A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo a região amazônica do Brasil. O Amazonas, um estado rico em biodiversidade e cultura, também enfrenta desafios significativos no combate à tuberculose. Os casos de tuberculose no Amazonas têm sido uma preocupação de saúde pública. Somente em 2023 o estado registrou 1.600 casos da doença. Apesar dos altos números, o Amazonas apresenta uma redução de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A disseminação da doença é facilitada por diversos fatores, como a densidade populacional, as condições de vida precárias e a falta de acesso a serviços de saúde adequados e as barreiras geográficas em uma região vasta e de difícil acesso. Os números, eles são sempre elevados aqui no norte do Brasil, em casos de tuberculose, porque o nosso ambiente, ele favorece a disseminação e a propagação dessa doença. Então é um ambiente quente e úmido que favorece que esse micobactério ele possa se disseminar entre as pessoas. A faixa etária entre 20 e 39 anos é suscetível a ter a doença e a população indígena é particularmente vulnerável à tuberculose, devido às condições socioeconômicas desfavoráveis e ao acesso limitado a serviços de saúde. Além disso, a desnutrição e a falta de acesso à água potável e saneamento básico contribuem para a propagação da doença. Não diretamente, mas na verdade de forma indireta. Por quê? Porque é uma doença que infelizmente acomete a classe mais humilde. Por quê? Porque às vezes falta acesso à saúde, falta esclarecimento quanto à questão de sintomas. Então demora procurar uma assistência médica, porque não entende isso. E essas pessoas normalmente elas estão localizadas em ambientes que é mais propício à propagação e à disseminação dessa doença, normalmente relacionado à questão sanitária, de higiene pessoal, de uma boa alimentação, fazendo com que isso realmente possa vir a disseminar mais a doença no ambiente. Dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontaram que Etefé ocupa o primeiro lugar no ranking de municípios do Amazonas com a maior taxa de incidência da doença. O combate à tuberculose no Amazonas exige uma abordagem integrada, envolvendo não apenas o setor de saúde, mas também esforços de assistência social, saneamento básico e melhoria das condições de vida. O combate correto para nós reduzirmos o caso de tuberculose no estado do Amazonas, ele tem que ter uma frente ampla de atuação. A parte da assistência médica é uma, mas eu vejo que a parte de educação é outra muito importante. E aqui cabe, então, nós estarmos aqui, nesse momento agora, disseminando essa informação. Então é importante que os pacientes entendam que é necessário o conhecimento dos sintomas, é necessário levantar a suspeita, é necessário que se crie o hábito de procurar assistência médica, quando você tem esses sintomas, e não retardar, não achar que vai passar. Somente por meio de um trabalho conjunto e contínuo será possível reduzir a incidência de tuberculose e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essa doença.